Tivemos algumas pesquisas presidenciais divulgadas nesta semana e, em geral, elas mostram um cenário um tanto quanto cristalizado na corrida presidencial, né, Dora? Que leitura você faz desses últimos números? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Megali. Estou aqui um pouquinho atrapalhada porque eu não ouvi o que você falou, estava congelando. Você falou do número das duas pesquisas, é isso? Isso, perguntei a sua leitura porque eu ali, pelo menos por alto, vejo um cenário meio congelado, né? O Bolsonaro herdando os votos do Moro, mas depois dando uma estacionada e o Lula deixando de cair. Pois é, assim, em termos de números, é mais ou menos isso mesmo, está mais ou menos estacionado. Agora, eu fui procurar, olhei a pesquisa por dentro para ver se tinha alguma novidade, alguma indicação. Olha aqui, eu vi numa delas, eu acho que é na Quest, você sabe que na espontânea são consolidados 46% do eleitorado consultado. 28% para o Lula e 22% para o Bolsonaro. Na espontânea é aquele voto mesmo que não muda. 46% de gente já definida a essa altura é bastante, porque segundo o pessoal entendido aí de pesquisa que eu andei conversando, fiz essa pergunta, em eleições anteriores esse índice de definição nessa altura era de cerca de 30%. Vai confirmando esse cenário mesmo de os dois, Lula e Bolsonaro, no segundo turno consolidados. Outra coisa, outro dado, gente, que me chamou a atenção, é uma dessas pesquisas, assim, eu acho que é a Quest, ela faz uma simulação num cenário sem o Ciro Gomes. Nesse cenário sem o Ciro Gomes, esses votos não vão para ninguém da terceira via, vão para... Cada um, Lula e Bolsonaro, ganham quatro pontos percentuais. E o Lula encosta, encosta não, ele fica com 50%, faz aquele cenário de possibilidade de primeiro turno, de vitória no primeiro turno. E você sabe que isso explica uma conversa que anda rondando no mundo político ultimamente, que é investida do PT sobre o PDT, a fim de que... Tentar convencer o Ciro Gomes a sair do páreo, porque aí esses votos iriam para o Lula. E a pesquisa confirma isso e explica essa ofensiva. Agora, acho muito difícil, o PT está fazendo... Tentando fazer acordos com candidatos do PDT aos governos dos estados, para atraí-los à aliança com o Lula. Agora, eu acho muito difícil, se não impossível, convencer o Ciro a sair do páreo. Foi isso que eu vi de mais ou menos de coisa que... Dados que justificassem um comentário. Porque realmente está tudo mais ou menos na mesma. Até porque o Ciro é um copo até aqui de mágoa, né? Porque depois de 2018 ele entendia que tinha condição de frear Bolsonaro e que o PT não tinha nenhuma chance de ganhar devido ao sentimento anti-PT. O Haddad até chegou no segundo turno, mas o antipetismo falou mais alto. E ele insistia muito para que ele fosse o candidato apoiado pelo PT. Quem sabe com o Haddad de vice, mas o Lula não quis saber. E aí E aí